Bem-vindo ao canal Padaon Play, quem fala com vocês? É o Padaon aí, galera, o negócio é o seguinte, estou de novo com as notícias para vocês Notícias breves, rápidas, curtinhas E quem é bravo aí, já deixa o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito Vamos falar agora sobre GTA V A notícia não é tão nova assim, mas é o seguinte Foi lançado o trailer de GTA V para PS5 É isso mesmo A Rockstar continua subindo o GTA V de carudinho, maluco Ela realmente não parou Ela mostrou aqui o, ela chama de Showcase 2021 Playler GTA V para PS5 Isso foi lançado no dia 9 de setembro No dia 13 de setembro Simplesmente o vídeo já estava com mais de 100 mil dislikes Não é brincadeira não 100 mil dislikes Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês darem uma olhada lá E se você quiser contribuir o seu dislike Eu agradeceria também porque realmente cara Eles estão exagerando nessa questão aí do GTA V Ou não O que importa é o dinheiro no fundo das contas Ou o que importa é a diversão da galera Eu acho que para a indústria o que importa é o dinheiro né Então eles estão subindo mesmo Só que a galera está revoltada Já são 8 anos de GTA V Porque tem muita outra memória É muita coisa cara É muito tempo e não vem o GTA VI Todo mundo quer o GTA VI Sei que não é simples lançar um jogo Caramba eles estão exagerando realmente com o GTA V né Eu vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma olhada no trailer Se você nunca viu o trailer O Showcase que eles chamaram do GTA V Se você nunca viu Então acelhe lá para melhorar o seu like e o seu dislike Mas como eu estou gravando esse vídeo aqui dia 29 de setembro Eu vou dizer para vocês quantos dislikes tem hoje Tem 239 mil dislikes Tem 239 mil dislikes Em exatamente 20 dias Um pouquinho mais né 26 dias Bom, e aí? Merece um like ou merece um dislike? Fala comigo Fala para mim Deixa aqui nos comentários O que você acha que merece Ou melhor Faz o seguinte Vai lá no vídeo E diz se merece um like ou um dislike Vamos ajudar a Rockstar a entender Nós queremos GTA VI Queremos GTA VI Mas vamos ver se eu trago uns vídeos aqui de GTA V Ou ainda não né Para arrumar umas vídeos Estou brincando Valeu galera Olha, esse foi um vídeozinho bem rápido Bem curtinho Beijo Agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Compartilhe também Valeu Fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E inscreva no canal E inscreva no canal E inscreva no canal E inscreva no canal Obrigado.